Fala galera, sexta-feira começando mais um Papo com a Rod. Estou aqui com a Carolzinha, com a Mari, a gente vai falar de muita coisa. O que a gente vai ter? Flústia, Romeu de Lieta, Morte, Digitais e muito mais. Então fique com a gente que esse Papo com a Rod está começando. E aí pessoal, tudo bom? Começando mais um Bloco Digital da Com a Rod. O que você vai estar vendo aí no digital? Então, olha só. Um inspirado, aguardado, inspirador. Feliz aniversário, feliz obituário do Rafael Calça e do Jefferson Costa. Está chegando com uma capa exclusiva que os meninos fizeram. Vocês vão ver aqui na telinha. A capa nova está aqui. Quando ela foi lançada, foi numa revista, foi numa coletânea. Então ela não tinha capa. Então agora temos a capa novinha exclusiva dessa história incrível que vocês vão adorar. Também tem um prefácio exclusivo para essa edição digital da Com a Rod. Então fiquem atentos que a prevenção vai começar em breve. E a gente também já está trabalhando no capítulo 3 de 10 dias perdidos do Sun Heart. É uma série que está aqui lançada mensalmente, digitalmente, tá? E vai ser completa em 8 capítulos. Então se você ainda não comprou o capítulo 1 e 2, corre lá para conferir o seu. O capítulo 3 tem lançamento previsto para o final de agosto. E uma novidade exclusiva, não é um caso que eu anunciava, é eu que vou anunciar o novo título digital da Conrad. Que é o bebê gigante do Tiago Elcerdo. Vocês vão ver a capinha aqui também, tá? Esse é um quadrinho que ele não tem falas, tá? E o Tiago, né, ele desenhou algumas cenas, fez uma capa exclusiva para a nossa versão digital da Conrad. Então, aguardem que em breve a gente terá mais novidades. E aí, pessoal, tudo bem? A Conrad tem outras novidades para vocês. Para além de tantos lançamentos e várias outras novidades por aí, a gente vai participar do evento, que é a Festa do Livro da USP, mas é a edição de São Carlos. Então você que é do interior paulista pode ir até São Carlos para participar do evento. A Conrad vai ter uma mesa lá, vendendo vários dos nossos títulos. E outra novidade para além disso, dois dos nossos autores vão participar. Vocês vão poder conhecer o Thales Rodrigues e o Chumizumi, um bate-papo. A feira rola entre o dia 23 a 25 de agosto. E o Thales Rodrigues e o Chumizumi estarão lá no dia 25, num bate-papo entre as 16 e as 18 horas. Para você que talvez não conheça um pouco do trabalho deles, o Chum escreveu O Sonho Nauta, que é um livro maravilhoso sobre Mender, que tem uma relação muito intensa com sonhos. E é um livro super bonito, com várias ilustrações diferentes. E o Thales Rodrigues, que junto com o Pablo Casado, escreveu o nosso queridinho Mayara Annabelle. Então é isso pessoal, garantam os seus livros da Conrad lá na festa do Livro da USP. Oi pessoal, recado rapidinho aqui. Olha quem está chegando nas livrarias e lojas especializadas. É o Romeo e Julieta, do Matotti. Ele é um artista italiano e ele fez esse livro maravilhoso, lindo de morrer, sobre a Uma Noite de Amor de Romeo e Julieta. Olha que belezinha que ele é, ele vem com esse post. Aqui, esse post é maravilhoso. Não vou mostrar dentro, porque senão é spoiler, o livro não tem texto. Mas esse o que a gente tem? Fica de olho, ele foi lançamento de agosto, pode correr lá para conferir o seu. Pessoal, passando aqui rapidinho para lembrar para vocês que a pré-venda de Os Fantasmas de Pinochet já está disponível. Um quadrinho extremamente necessário para um momento como esse que a gente está vivendo, para relembrar erros e para que eles não se repitam. Vai ter o linkzinho aqui na descrição, então corre lá, garanta já o seu. Fala galera, beleza? Mais um episódio de Crawl Explica, essa semana eu vou falar de Romeo e Julieta. Romeo e Julieta do Lorenzo Matotti, um desenhista italiano. Ele é formado em arquitetura, mas ele decidiu dedicar a vida dele aos quadrinhos. E também faz ilustração para o livro infantil, aquarela e tal. E o Matotti é um dos artistas mais espetaculares que tem de quadrinhos. Eu gosto muito do trabalho dele. A Conrad foi a primeira editora a publicar o Matotti no Brasil com estigmas lá no passado, lá atrás. Estigmas não está mais disponível, mas a gente, na nossa retomada, vocês sabem que a gente procura resgatar algumas coisas da Conrad do passado. E quando surgir a oportunidade de a gente publicar essa edição do Romeo e Julieta, baseado na peça do Shakespeare. Porque também, por sua vez, é baseado no evento histórico da briga da família Montecchio com a Capuleto, né? E o Matotti faz uma HQ muda, contando a história de amor dos dois ali. A grande noite de amor dos dois, do Romeo e da Julieta, né? Esse quadrinho é um quadrinho, achei o mais lindo, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, selecionar. E a gente está lançando aqui no Brasil com um brinde especial muito legal, que é esse. É um posterzinho encartado, ele vem encartado dentro do livro. Atrás tem uma frase que a Julieta fala com a tradução aqui embaixo, tá? A tradução da frase da Julieta. E é... Eu não teria muito o que dizer, gente. É só um livro para vocês apreciarem, né? Eu gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade de dar uma olhada nesse livro, de todo mundo comprar. O Cássio tem dito isso bastante, é um excelente livro para dar de presente. É um presente lindo, assim, né? Um presente para dar para você, para a pessoa que você ama aí. Ama no sentido amor erótico, né? Uma pessoa namorada, marido, esposa, namorada. E conge, em geral, né? Então leiam, leiam, vejam. Romeo e Julieta do Matote. Um dos livros mais lindos que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Bom, e agora a gente vai para o finalzinho desse Papo Conrad, recheadíssimo de informações. E ainda tenho muita coisa para contar para vocês. Eu vou falar para vocês que vamos lançar uma HQ chamada Morte, do Carlos Ruas e do irmão dele, Guilherme Bon. E se tudo der certo, a pré-venda vai entrar nos próximos dias, porque é mais um lançamento de setembro da Conrad Editora. Provavelmente lá para o finalzinho de setembro. Junto com outro lançamento de setembro da Conrad, que é o Paulo Moreira, né? O Paulo Moreira acabou essa semana o Catarse, que era a primeira pré-venda do Bom Dia Socorro. Muito obrigado a todo mundo que apoiou. Mais de 2.500 pessoas apoiaram. Foi uma pré-venda fantástica de Bom Dia Socorro. A gente já mandou para a gráfica. Se tudo der certo, a gente recebe os exemplares prontinhos no começo de setembro. E nesse começo de setembro a gente já começa a enviar para todo mundo que apoiou no Catarse. Mas, nos próximos dias, ainda agora no finalzinho de agosto, deve entrar pré-venda de Bom Dia Socorro nas lojas. Amazon, Submarino, Comics, Comiquerias. Mas o lançamento das lojas normais vai ser só no final de setembro. Então, a gente pretende entregar para todo mundo que apoiou no Catarse no começo de setembro, até a metade de setembro ali. E só depois que todo mundo receber, aí as pessoas que vão comprar nas lojas vão começar a receber só no lançamento no final de setembro. Muito obrigado a todo mundo que apoiou Bom Dia Socorro do Paulo Moreira. Vai ficar uma edição bacanuda. E até uma coisa muito legal para contar para vocês. A gente fez um anúncio essa semana, mais um título novo chegando pela Conrad. Esse ano estamos poderosos. Nosso catálogo está poderoso. A gente tem Miguel Lancho Prado. A gente tem Bianca Pinheiro. A gente tem Carlos Ruas. A gente tem Paulo Moreira. A gente tem Matote, do Romeo e Julieta. E agora a gente vai ter Sienkvich. Bill Sienkvich vai estar no catálogo da Conrad com o Straight Toaster. Seu quadrinho mais autoral, super premiado. Público e crítica nos Estados Unidos. Adoraram. Saiu em vários outros países do mundo. Saiu na França, saiu na Espanha. E finalmente chega pela Conrad Editora este ano ainda. Se tudo der certo, outubro ou, mais provável, em novembro. Straight Toasters de Bill Sienkvich pela Conrad Editora. Ufa! Temos muita coisa boa este ano para vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Conrad, se você gostou, dê um like aqui. Isso é muito importante para a gente. Faça comentários. A gente adora saber o que vocês estão achando do nosso trabalho. Siga a Conrad nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e Tik Tok. Estamos no Tik Tok também. Sempre com videozinhos de bastidores, videozinhos engraçados. Veja lá o nosso Tik Tok. Na semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma